Olha a beleza que é a praia aqui em Itapuá, Santa Catarina. Voltando mais uma vez aqui no canal, mostrando a cidade de Itapuá aqui em Santa Catarina e mostrando essa beleza aqui que é o final da tarde aqui na cidade. Como eu tenho mostrado o lado, assim, do abandono da cidade, também tem o lado bonito, tem o lado turístico, tem o lado interessante da cidade. E esse, o entardecer aqui é muito bonito. Vou mostrar aqui o outro lado aqui, o pôr do sol que é muito interessante, muito bonito. Então, Itapuá não tem só o lado negativo da cidade. Como toda cidade do Brasil tem as suas mazelas, o destrato que é com a coisa bonita que a cidade pode oferecer, a administração pública aqui não é diferente. Então, tem o lado do abandono da cidade, mas tem os lados muito bonitos também. Esse local aqui é a terceira pedra da cidade, onde tem o mar. Então, é um local muito bonito para se mostrar. Então, estou vindo aqui mais uma vez aqui no canal, mostrando a cidade, o lado bonito da cidade. Então, estou vindo aqui. Então, estou vindo aqui.